Top 6 da semana, por que nem todo o Estado faz o exame prático na via pública, como está na lei? Esse foi o instrutor Gustavo que mandou. Gustavo, essa eu vou. Realmente, o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 150 é alguma coisa, não sei exatamente qual. Você sabe, Gleitos? 158. Oito. Está com o código aberto na frente ali, só pode, não tem condição, não. Então, artigo 158 fala que o candidato, para se habilitar, precisava submeter a exame prático de direção realizado na via pública. E aí tem alguns poréns, professor, e quem faz exame de moto, por exemplo, na motopista? Ele não é via pública, e o código não faz distinção quando diz que tem que ser na via pública. Por que o exame acontece na motopista? Porque existe uma resolução do CONTRAN, a 789, que estabeleceu assim, que o exame seja realizado na motopista. E, no meu entendimento, não sei o que o Gleitos pensa, já vou deixar você dar a sua opinião, Gleitos. No meu entendimento, o Conselho Nacional de Trânsito tem, sim, competência para reglamentar o processo de habilitação, porque o Código de Trânsito Brasileiro atribuiu a ele essa competência. A lei atribuiu ao CONTRAN essa competência. Mas não quando isso confrontar a própria lei. Se o Código de Trânsito Brasileiro diz que o exame tem que ser realizado na via pública, não poderia o Conselho Nacional de Trânsito fazer com que esse exame seja realizado em local restrito. Aqui em Minas, a parte de motocicleta é feita na motopista, então descumpre o Código de Trânsito. Mas, pelo menos, a parte de automóveis e demais veículos, categorias B, C, D e E, aí é feita na via pública, ok. Mas lá no estado do Pernambuco, por exemplo, de onde essa grande fera aqui é, tanto uma categoria quanto a outra, eu não me lembro, categoria C, D ou E, mas pelo menos A e B eu lembro que são feitas em locais fechados, restritos. São locais específicos, mas A e B é no pátio, na própria Ciretranto, fechado. No meu entendimento, confronta o Código, confronta a lei, está errado. O que você acha, Gleitson? É isso, o artigo 148, ele fala dessa questão de fazer em via pública o exame. E, assim, na prática não é o que a gente vê acontecer. Nos estados, inclusive aqui, era feito na rua em algumas cidades, e, na verdade, isso começou a ser construído, pátios ali nas Ciretrãs, no interior, para que fossem feitos os exames, dentro do próprio Detran, usando o veículo do próprio Detran, enfim. Então, assim, há uma distorção na norma, entre aquilo que a gente tem escrito e aquilo que é na prática. Tem uma distorção clara nisso aí. Pois é, vamos ver quando é que eles vão corrigir isso. Ou muda a lei ou contrância adéqua, porque, do jeito que está, é ilegal. Então... ... Obrigado.